Uma apresentação incrível para vocês aí, lançamento vem, conexão, na ferramenta da plataforma do Builderall para Funil, na ferramenta da plataforma do Builderall para Funil, eu, Lourival Taborda, sou empreendedor digital e também sou afiliado da Builderall, e o Builderall Premium, sou búzile da Builderall Premium, que eu estou querendo mostrar para vocês aí, esta novidade, novidade incrível, essa novidade incrível, ok, olha aí, todos precisam de um Funil, link viral, cadastre-se agora, HTTPS, Lourival.top, pois inscreva-se no canal para ficarem antenados nas próximas edições que virá muita bombástica, então vai ser esta edição aqui, saiba antes, lançamento, conexão, Vilena Conectada, Nutrelo, ok, a Vilena Conectada e Nutrelo, essa é uma das novidades, para ser um bom profissional, no marketing digital, precisa estar com a gente, ok, precisa estar com a gente, precisa estar conosco, ok, vai uma cuia aí minha gente, dita aí, eu quero uma cuia de chimarrão, precisa estar com a gente, vamos lá, precisa estar conosco aí, precisa estar conosco aí, esse mês aí, vai ter este lançamento, da plataforma Builderall 5.0, você não pode ficar de fora, você não pode, você tem que estar junto com a gente, ok, você tem que estar junto com a gente, ok, eu vou girar a tela para vocês aqui, dizer que no marketing digital, é imprecedível ter maior número de ferramentas ao seu dispor para conseguir aplicar melhora estratégica para cada projeto, veja bem, além disso ter ferramentas de confiança que ajudam na otimização de trabalho e da experiência do cliente, e, para te ajudar com isso, há diversas opções de mercado, sim, mas nenhuma te oferece tudo em um lugar só, sempre com as melhores entregas, o melhor desempenho e com o custo único, Então, está aí, está aí esse projeto, quero mostrar para vocês esse projeto, porque é surreal esse projeto, estou tomando neste mal aqui, é surreal esse projeto, ah, podia retomar chamar o Norval para outra hora, eu quero saber melhor, então bora lá, bora lá falar mais sobre esse assunto, se interessou? Então, fique ligado que nos próximos dias teremos maior lançamento do Brasil, onde você vai e poderá conhecer a melhor opção para o seu projeto, deslanchar, para ser um pronto, ok? Então, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui, entendeu? Quero mostrar esse vídeo aqui para vocês, olha lá, quero mostrar esse vídeo ali para vocês, esse vídeo do lado aí, quero mostrar esse vídeo aí para vocês agora, ok? Então, eu vou mostrar esse vídeo sem demora, vou mostrar esse vídeo aí do seu Eric Salgado, do seu Eric Salgado, eu vou mostrar esse vídeo incrível, ok? Então, bora lá, bora ver o vídeo, bora ver o vídeo, olha lá! A história da ferramenta realmente importa, como você vê sucesso no marketing digital, claro, mas sempre uma ferramenta importante em qualquer profissão, o marketing digital não é diferente, veja, um caminhoneiro é importante ter um bom caminhão, um corretor de Fórmula 1 é importante ter a melhor máquina, um cirurgião é importante ter ferramentas de alta precisão, para profissionais de marketing digital é importante ter páginas que carreguem rápido, é importante ter um sistema de viabilização e edição instantânea, é importante que o seu e-mail chegue na caixa de mensagem do cliente, é importante ter um sistema de automação para que ele possa atender e vender centenas de produtos diariamente, claro que sim, quando falamos de ferramentas de marketing digital, estamos falando da sua estrutura, da estrutura do seu negócio, e isso é vital para o seu sucesso, e tem mais, quanto mais ferramentas disponíveis você tem, mais estratégias você consegue criar, na hora de escolher uma ferramenta, ou uma plataforma de ferramentas, escolha sempre a que tem mais recursos, prova social, e tempo de mercado suficiente para provar a sua solidência, mas acima de tudo, não acredite em que, todas as ferramentas oferecem um tipo de teste sem risco, cadastra-se e teste você mesmo, para você decidir qual é a melhor plataforma de ferramenta para os seus objetivos. Então está aí a Builderol, está aí a Builderol, incrível ferramenta, está mostrando aí para você fazer um teste, para você fazer um teste, que seja aonde for, mas faça o teste, faça como eu fiz o teste, faça como eu fiz o teste, e agora estou prospectando na internet, entendeu? Estou prospectando na internet, eu quero mostrar aqui que eu estou prospectando na internet, não é balela não, entendeu? Não é balela não, estou prospectando sim, olha aí, olha aí como é que eu estou prospectando na internet, estou, fiz um vídeo ontem, falando isso aí, antes de ontem, da conexão do diretório municipal, onde fica a conexão do diretório municipal? É aqui, fica na Vilena Conectada, você busca aqui, Vilena, Vilena Conectada, e já vai, eu acho que vai estar, Vilena Conectada está aqui, conexão presença web, está interessados, está aqui, os projetos meus estão aqui, as imagens aqui, os vídeos aqui, então, Vilena sabe, tudo, fazer conexão, todos aqui, está tudo aqui, nesse projetinho aqui, fala projetinho, porque, é, é, é uma segmentação, entendeu? É uma segmentação, você tem que fazer, você tem que, você tem que digitar, só Vilena Conectada aqui, Vilena Conectada na web, aí, olha aqui, Vilena aqui, Vilena Conectada, esse aqui é meu projeto, esse aqui é meu projeto, esse aqui é meu projeto, ó, vou mostrar para você, na íntegra, como o senhor, da plataforma, Builderol mostrando, olha, Vilena Conectada, aqui, eu fiz negócio com isso aqui, ganhei 220 reais, pode entrar aqui, conversar com ele, eu fiz isso aqui, ganhei 200, 110 aqui, melhor, aqui 220, aqui, negociando aqui, meu projeto, aqui meu projeto, aqui, ganhei uns troquinhos também, aqui eu ganhei 110 reais, então, tá aí, eu fiz negócio, e estou fazendo negócio, com a plataforma Builderol, estou fazendo negócio, com a plataforma Builderol, ok? Então, você quer fazer negócio também? Ok? Você quer fazer negócio também? Você quer fazer negócio também? Entre em contato com a gente, ou, entra direto aqui, na Vilena Conectada, entra direto aqui, na Vilena Conectada, e vem aqui embaixo, você quer se cadastrar, todos os direitos reservados, Builderol, meu, afiliado, Norival Taborda, aí, quando você, fica afiliado, Norival Taborda aqui, aí, entra já direto, no funil viral, esse funil viral aqui, esse funil viral aqui, você, experimenta por um real, durante 30 dias, ok? Então, é isso aí, eu queria mostrar para vocês, essa segmentação, e até mais, até o próximo vídeo, até o BT05, ok? e... e... Obrigado.